Fala pessoal tudo bom com vocês mais um vídeo esse vídeo aqui eu vou fazer um review da do tokenless quem já fez aí já tem vídeo aí lá aí eu já tenho vídeo dele né aí e agora eu vou fazer um review quem fez quem já tava elegível né já tem um vídeo aí indicando né fazendo aí como vocês vão fazer para ser elegível né para poder receber os tokens eu achei que eu ia até ganhar mais né mas enfim dentro da como é gratuito né vamos ver quanto é que ele vai ser eu vou mostrar aqui uma matéria que ele vai ser listado em alguma insect change tá eu vou mostrar para vocês aqui quem é quem não sabe né ou então quem tá à procura vocês tem que é primeiro você tinha que vir aqui né fazer o tempo de o tempo de verificação aqui tá vendo aqui acabou tá primeiro você tinha que fazer fazer essa verificação aqui depois você se conectar né a sua o seu a sua carteira no caso aqui é a carteira do da no caso da minha aqui né é da Solana é da rede Solana tá então ele vai pagar conforme a a tabela Zinha dele na hora que vocês fizerem aí né a fizer a própria convenção né só que elas vão elas vão ser listada né aqui ó se for aqui é no Twitch aqui no que você vai bater algumas matérias né dele aqui e aqui embaixo você vai vendo aqui pode ver que ele vai aqui ó tá vendo aonde que ele vai ser listado né se você traduzir isso aqui você vai ver né que tá vendo aqui ó dizer isso aqui foi uma né foi um post do dia 16 de outubro já será lançado nas seguintes Exchange então aqui ó na BitGet né na Bybit na XT na OKEX na XT a gente tem aqui mais algumas algumas matérias aqui né só que assim eu vou aí você tem que ter algumas matérias a gente a gente não sabe porque como é Token né é airdrop a gente não sabe de fato né o que o que vai ser né como vocês podem ver aqui tem aqui né no valor aqui dizendo aqui que é um é que vai ser o valor verdadeiro vai ser isso aqui né 13 reais 13 dólares mas eu acho muito difícil porque é esse a maioria dos 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 Token né ele dá aquela alavanca aquele pump na hora do hora da listagem depois ele cai né mas eu eu acho que aí ele vai ficar em torno aí de um 0.75 né 72 alguma coisa assim de centavo quem tava com bastante né tem a probabilidade agora você tem que é que entender que a maioria dos pontos né que você vai converter por exemplo aqui você tem no meu caso aqui você tem eu vou deixar esse esse site aqui né você você vai colocar você vai ter que se conectar a sua carteira tá vendo eu estou estou me conectado aqui a minha carteira de Solana que no caso aqui a minha é a Solfrere né que é uma extensão da Solana você se conecta aí depois aí ele vai ele vai estar aqui né ele vai dizer se você está livre ou não nesse caso aqui né dessa quantidade de pontos que eu que eu tinha nesse caso aqui né vamos botar aqui com o dashboard né eu tentei oito mil até o momento dele converter porque vai ter um tempo né dele dele é é convertendo agora ele ele por exemplo eu eu converti todos os meus pontos deu esse valor aqui aí vocês vão ver onde vocês aí deu 265.82 mas foi eu tava com eu eu fazendo e mais uns três indicado aí o quatro indicado tá então quer dizer você tem que seguir né o aqui o aqui o aqui o aqui ó o espaço do do tempo do pai não é não é que dizer que vai ser listado ele vamos pagar 265.82 não vamos fazer você tem que seguir aqui ó vou vou traduzir aqui para ficar melhor aqui ó aqui ó você tem aqui ó fechado né esse aqui já tá fechado né nesse caso aqui ó é o nível né o nível 3 o nível 1 já vai estar aqui né então ele vai listando por época né o nível 4 o nível 7 e assim vai tá é por época né do cara que é a época 2 no caso estágio 2 no caso né estágio 5 estágio é 47 assim vai então ele vai listando né nesse caso aqui ele foi distribuído esse 265.82 por essas etapas aqui ó na primeira na primeira etapa ele vão é me fornecer né nesse nível 3 aqui é 145 tá e aí vai tá vendo assim ó é na segunda etapa né ele vai colocar 51 32 até 31 6 5 5 depois mais 10 depois mais 9 e assim vai né esse é o critério que eles estão levando aqui como como vocês estão vendo aqui são os critérios né depois eles vão colocar mais os critérios ó o verificador de lançamento aéreo pretende ser uma estimativa e pode não refletir as locações finais do toque então as pessoas estão fica muito empolgado né mas só que assim tem que ter em mente que é o seguinte aqui é um toque a gente vai levando né é conforme como é grátis a gente pode até dizer assim porra caramba eu poderia não tem gente aí tá tá achando que vai ficar milionário mas não é assim que funciona tá pessoal não é assim que funciona tá bom então dê uma lida vai seguindo direitinho aqui o poste o poste deles aqui valendo sempre acompanhando né muitas pessoas de boa qual é coloca matéria aí que não tem nada a ver né então você tem que seguir conforme eles estão indicando aqui tá então na primeira quando ele vai ele vai abrir isso aqui para mim eu vou pegar só 145 entendeu eu aí eu aí eu vou reivindicar quando eu reivindicar ele vai vir para minha wallet aqui vai depender da onde a exchange né ele vai ele vai pegar esse valor aqui esse valor aqui ó de 145 esse 265 foi distribuído aqui né para mim ser reivindicado aqui mas reivindicado na primeira etapa deixa eu dizer ele vai ele vai me pagar dos 145 do s é o toque do s aí eu vou reivindicar quando eu reivindicar ele vai vir para minha wallet a minha carteira que ele vai aparecer aqui né o toque glass 145 daqui eu vou enviar para mim é que change né para mim é que change de aquelas ou vou mandar para bit get para buy bit eu acho que vou mandar para buy bit né porque eu tenho conta lá já tô faço saque agora vem a gente vamos ter que esperar se vai ser na baile assim né que a base é o seguinte eles e todas as exchanges ganha conexão listado dependendo do volume de de negociação né as exchanges ganha tanto em compra e venda a ira tá ganhando para eles agora se a base listar lógico que o toque vai vai ficar com valor maior eu não tenho ainda o preço mas eu melhor acredito pela matéria que eu não sei se é verdadeira né que tava aí um uma faixa aí de uns três dias ia ia ser lançado a faixa uns três dólares tá a matéria eu acho que foi por aqui eu até eu cheguei perdi ela aqui tá então vocês dá uma dá uma analisada aí vocês puxa aí procura ver aí tá bom então o que o que eu tenho para você para a gente saber que ela vão ser estado nessas é que tinha aqui inclusive na cocônia eu acho que na cocônia também deixa eu ver aqui eu acho que estão aqui dizendo que também na cocônia estava ia ser listado aqui ó vamos descer um pouquinho aqui embaixo acho que foi por aqui que eu vi entendeu que ele foi que ela que ela vai ser listada na é é na cocônia também se for lá para cima então vocês dá você dá uma olhadinha aí tá bom pessoal e vão aí seguindo tá mas o importante é que você tem em mente é que esse token né os token não é pago de uma vez só ele tem né os estágio dele tem as etapas para ele poder ser pago tá bom então é eu espero que vocês aí entendam que tenha feito tudo certinho aqui primeiro você foi colhendo né os pontos aqui é ponto tá para você saber é quantos token você tem né desse período todo é então você precisa entrar no site para você saber quanto você tem tá nesse caso aqui eu tenho 265 eu vou deixar esse site aqui você se conecta a carteira solano de vocês ensino se você não não sabe tem um vídeo meu aí tá como vocês aí se conectar a carteira você precisa ter uma carteira de solano você qualquer é carteira né no meu caso aqui eu escolhi que era mais fácil nessa daqui que gosto de ser eu acho ela era mais fácil aqui no caso para mim né que é é a é só o friar então ela vai mandar para cada forma que eu falei para vocês agora em termos de preço a gente não sabe quando é que vai ser listado a gente vai conhecer quando quando vai ser listado né quando ela listar aí a gente vai saber se de fato vou ver aqui qual é o dia se tem alguma coisa aqui sobre o dia que vai ser listado né deixa eu ver aqui como é que tá a matéria aqui da 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 gate né então quando a gente chega num um ponto né que a gente pode aqui e aqui na oquex né o quex aqui o glass tem um material também lá no discord onde tem muito material é lá na lá no discord né e então o que acontece pessoal vocês se vocês quiserem pegar mais informações dá uma tá por aqui né aqui ó aqui ó na cocoin tá vendo aqui vai ser listado lá agora ele não diz qual é a data né vamos esperar o que resta pra gente agora é só esperar né é qual é para ele lançar a data por isso que tem seus estágio né na bit get tá vendo então descendo aqui você tem bastante matéria se vocês quiserem aí é dar mais uma lida né fica a critério de vocês tá bom só importante aqui é que vocês esteja feito tudo certinho aqui da desde o início desde lá lá atrás né você tenha é feito aqui a entrada aqui no feito esse espaço aqui ó né conferir direitinho aqui verificação endereço e confirmado o endereço carteira né e aqui nesse processo você teria que fazer o que é criar carteira e se conectar para tá legível né e aqui você teria que completar né fazer a é criar carteira nesse caso aqui ó todas as recompensas ganhos vinculados à carteira fornecida então vai tudo para cá né para carteira né na hora que eles mandaram aqui para nossa carteira vai ficar aí tá bom então esse foi o tempo né ó o prazo final de recompensa da etapa 1 é isso que eu falei aí a essa etapa 1 e se negifica essas e tá essas etapas aqui tá vendo ó então a etapa 1 é essa daqui ó tá então eles vão converter vão ver quanto é que a gente tem nesse caso aqui e eu de de um total eles vão pagar isso aqui agora esse fechado aqui né esse fechado aqui deve ser uma outra quantidade eu creio eu espero que seja esse valor aqui né mas pelo que tô vendo aqui a etapa que tá falando aí tá para mim foi concluída só que não chegou na minha carteira ainda né quando for listado aí vai aparecer o clay aqui né aqui esse clay vai aparecer para poder a gente reivindicar a gente reivindica aí os tokens ou esse ou esse aqui algum mas eu creio que seja esse aqui que é etapa 4 né que ele falou lá a etapa 3 foi tá com 145 mas vamos ver quanto é que ele vai mandar para cá né aí ele vai mandar na hora que eu reivindicar aí ele vai ele vai mandar para cá aí quando ele abrir novamente ele vai ser e vai pedir né para a gente ele vai é por etapa que você vai é não vai pegar todo o valor né ele vai ser vai ser distribuído em etapa ok então pessoal então fica o vídeo aí eu espero que vocês aí tem aí é mais para poder lembrar para vocês né e lembrar que ela vai ser listado né nessas exchanges eu espero que a gente se dê bom aí será para a gente tá bom então fica aí com mais um vídeo boa sorte aí